A CIDADE NO BRASIL Porque suas famílias eram revais Essa história se passava perto de um castelo Mas poderia ser em uma cidade comum Sete prédios ou até em uma favela A história de Romeu e Julieta acontece numa favela Romeu é da Capoleia e Julieta é do Babé Estava pensando? O que? Que a gente sempre estudou na mesma escola Mas a gente nunca caiu na mesma sala Verdade, foi a primeira vez Você já sabe o que vai falar para a professora de ciências? Sim, sei O que? Eu vou perguntar para ela se quando a gente peida Aí a gente respira o ar, né? Que está poluído Aí vai para o nosso pulmão Aí quando nós for soltar Ele vai soltar fedido Ou vai... O nosso pulmão vai limpar ele? Cada pergunta engraçada que você fala, hein? Ai, meu Deus Romeu, o que aconteceu com essa árvore? Ah, não sei É por causa que ela está atrapalhando os fios Aí cortaram um monte de pedaços dela e deixaram aqui É atrapalhando os fios É, isso que eu quis dizer Atrapalhando os fios Romeu, eu sei que você quis falar isso Mas eu estou falando que você falou errado Ah, entendi Por que você não caiu na escola hoje? É que eu estava atrasada para fazer minhas lições de aula de etiqueta Aula de etiqueta? Tem alguma coisa a ver com de costura? Que aula de costura o que, Romeu? É aula de etiqueta Aula de etiqueta para aprender boas maneiras Boas maneiras O que é boas maneiras? Eu vou te explicar Boas maneiras é um curso onde a gente aprende a fazer as coisas de forma correta O que? Por exemplo, de forma correta? Por exemplo, seu pé está sujo, está descalço, isso aí é meio ilegal, né? Seu cabelo cheio de minhoquinha, além de ser esquisito, é meio antiênico, né? Ô mãe, você sabia que é desse jeito errado de segurar o gorfo? Tem que segurar assim, olha É isso, menino Eu seguro do jeito que eu quiser E também tem uma coisa errada Que você está comendo de boca cheia Ué? Como você quer que eu fale? Ah, lembrei É por causa que você está falando de boca cheia de comida Que feio o que, Romeu? Eu como do jeito que eu quiser De onde você está tirando essas coisas? Tem que comer assim, tem que comer assado? Ah, é que eu aprendi com a minha amiga Julieta Ela está me ensinando a regra de etiqueta Como é que chama isso aqui mesmo? Etiqueta Ah, é isso Ela está me ensinando a regra de etiqueta Você conhece isso, mãe? Ah, já escutei por aí Mas é que nós não gostamos dessas coisas, não Ô mãe, você está falando da forma errada Ou você fala, nós não gostamos Ou você fala, a gente não gosta Entendeu, mãe? Chega dessa conversa Eu não quero mais saber da sua apagaiada, não Já acabou de comer a sua comida? Já Então faz favor, vai tomar banho E depois do seu banho, vai para o seu quarto Fazer alguma coisa que preste Ah, mas eu não tenho medo de comer Vai para o banho com fome Para aprender a não ficar falando besteira na hora do almoço Nossa, meu, tá bom Para o banho É bom Ah, eu acho que eu não vou para a escola Por quê? Porque eu não consegui fazer o trabalho de ciência Nossa, só porque eu ia te pedir ajuda Eu também não fiz, também O pior Para você ver E a professora com certeza vai brigar com nós E valia ponto, viu? Oxi Filho, se eu tivesse nascido no Japão Eu ia falar japonês Se eu tivesse nascido na Coreia Eu ia falar coreano Ou na Inglaterra, inglês Mas como eu sou da periferia Eu falo perifericamente com você Entendeu, meu filho? Como assim? Periferia é um país? Periferia não é um país É a nossa quebrada aqui O nosso bairro A família da sua amiguinha Mora aqui na periferia Mas fala que nem o pessoal da Zona Sul Entendeu? E aqui nós falamos perifericamente um com o outro Eu estou entendendo o que você está falando um pouco Mas a forma que ela fala Eu acho bonito de se falar Filho, se você acha bonito Do jeito que a sua amiguinha fala Que os pais dela falam Você pode admirar Mas não vem querer me ensinar a falar Porque eu não gosto A gente fala desse jeito Eu acho que eu entendi Estamos conversando? Pegou a letra? Peguei Agora eu vi vantagem O que você está fazendo aqui? Amiga Eu falei na cara dela Lá na quadra Tudo E agora eu quero ver se você tem coragem De falar tudo na cara dela Hum, filha Falar o que na cara dela? O que você falou dela E do Romeu ontem Está com medinho de falar agora? Hum, eu não disse nada É só porque Eu falei assim com a Flávia Que vocês é muito amiguinho Para o meu gosto Entendeu? Não foi isso não Foi com um pouco mais de veneno Hum, você está me chamando de cobra? Fofoqueira? Que isso, meu filha Se liga Eu não te chamei nem de cobra Nem de fofoqueira É você que está vestindo a carapuça Ah, eu já estou tão brava Dois Um Olha aqui Essa conversa Que você está falando para ela Está tudo errado E vocês estão me atrapalhando Nossa Aquele cara é muito engraçado É muito engraçado aquele cara lá Nossa, não está nem prestando atenção no que eu estou falando Não O cara lá Que fez o vídeo com o Rodrigo Marques Não estou com a cabeça para isso Estou preocupada, sabe Com o Romeu Depois que ele começou a andar com essa menina Ele mudou muito Está muito diferente Eu também percebi isso Você acredita que ontem ele pediu para tirar essa zancinha? Eu acredito Isso tudo começou depois que ele começou a andar com essa menina Ela é uma péssima influência para ele A família deles é o tipo de pessoa que come chuchu e arrota caviar Sabe o que eu acho? A gente tinha que proibir o Romeu de andar com a Julieta Será? Ô Romeu! Aqui na sala! O que foi agora? Olha Romeu O que a gente vai falar com você agora é uma coisa muito séria Eu sei Quando todo mundo tem que sentar é coisa séria Romeu, a gente já chegou no nosso limite, já viu Romeu? Você vai ter que parar de andar com a sua amiguinha Com a Julieta? Com a Julieta mesmo Você mudou todo o seu jeito, meu filho Não mudei não Mudou sim A gente que está aqui do lado de fora está percebendo que você virou outra criança Como assim, gente? Eu sou a mesma criança Mudou sim Você até queria tirar suas trancinhas E tem mais Você está ficando corrigindo até o jeito das pessoas falarem Isso é muito feio Isso é falta de educação Mas é o jeito de falar certo, mãe Olha aqui, Romeu O jeito certo de falar é o jeito que você respeita as pessoas E que as pessoas te entendam Essa é a maneira certa de falar E se eu mudar? Eu posso continuar encontrando com ela? Filho, a gente já tivemos essa conversa várias vezes Eu sei que você não vai mudar Mas pai, mãe Ela é minha melhor amiga Eu gosto dela Amigo, vai e vem, Romeu Você vai encontrar outros amigos Vai conhecer outras pessoas Mas com essa amiga você não vai se encontrar mais Tá bom, eu entendi Só que eu já vou falando Eu nunca acordei Eu nunca acordei com isso Romeu Seu chinelo Oi, Romeu Eu trouxe essas acerolas pra você Tá doce? É doce que minha vida É impressão minha ou você não tá com a cara boa? Filho Eu tô muito triste Ontem meu pai me chamava na sala Chamei o pai e a minha mãe E eles falaram que a gente não pode mais se encontrar A gente não vai poder mais se encontrar Que absurdo Mas por que eles falaram isso? Ah, eles falaram muito mal da sua família Falaram mal do seu pai Minha mãe não gosta da sua mãe Meu pai não gosta do seu pai Enfim, falaram que Falaram que você não é uma companhia boa pra mim Que você é muito feliz Que a gente não vai poder mais se encontrar Mas você também acha isso? Claro que não, né, Julieta? E aí, Julieta Conseguiu o que queria? O que você tá falando, menina? Ah, Julieta Você sabe bem do que eu tô falando Você nem sabe qual era a minha relação com o Romeu Cala a boca Vocês eram namorados? Não, a gente nunca foi namorada A gente nunca ia ser namorada A gente só era amigo Pra quem era amigo? Você falava muita bobagem pra ele, né? O que você tá falando? Que bobagem que eu falava pra ele? Você praticamente detestava o jeito dele Foi ele que te disse isso? Não, eu faço capoeira com ele E ele chegou lá falando assim Que você falou que capoeira é uma arte vulgar Mas capoeira é uma arte vulgar mesmo Vulgar pra você, princesinha do balé Nossa, que idiota Julieta, Julieta! O que foi? Nossa, você nem me esperou pra gente vir embora juntas? É que eu tava apressada Você já sabe que você vai apresentar um trabalho de ciências? Não, não sei Eu aposto que vai ser balé Não, eu não sei ainda Ah, mas você sabe que você gosta de balé? Não, eu ainda não sei Nossa, menina, por que você tá falando assim comigo? É porque você fica insistindo nisso Nossa, que coisa Eu sei, mas eu tô falando com você numa boa Ah, desculpa Porque eu tô chateada com uma coisa que aconteceu Quer conversar? Pode ser Vai, fala, o que que aconteceu? Ah, é o Romeu Os pais deles me proibiram de falar com ele Nossa, mas por que? Ah, já sei É por causa da cor dele, né? Ah, não é só por isso Luísa, olha o meu desenho Hum, legal Nossa, Luísa, por que você tá falando desse jeito comigo? Você sabe por quê? Não sei não Você viu como a Julieta tava tratando o Romeu Você, como amiga dela Deveria ter falado alguma coisa Ué, mas quem tá tratando o Romeu desse jeito não sou eu É ela Sabe o que eu acho? Você, como amiga dela Você deveria ter falado alguma coisa Eu sei Mas se eu vou falar com ela Será que ela vai me dar ouvido? Amiga Se você não tentar Você não vai saber É Você tem razão Deixa eu ver como tá ficando o seu Giza, você ficou sabendo do Romeu? Fiquei Todo mundo tá falando disso? Nossa, meu Tô muito preocupada Preocupada com o quê? Com certeza ele tá muito bem Credo, Giza Por que você tá falando isso? Ai, minha filha Já faz dois dias Que eu não vejo nem a Julieta e nem o Romeu Tá, mas o que isso daí tem a ver? Ai, minha filha Pra mim Os dois estão muito juntinhos Será? Eu acho que ele vai repetir de ano Não, mas ele pode fazer a recuperação E se ele também não falta na recuperação, né? Mas por que que ele começou a faltar do nada? Não foi do nada Foi depois que ele parou de falar com a Julieta Mas o que aconteceu, gente? Eles brigaram? Parece que ela falou tanta besteira no ouvido dele Que os pais dele falaram que era pra ele parar de conversar com ela Nossa, mas o que que ela falou de tão bravo? Parece que ela dizia que ele não sabia falar nada direito E também que era muito feio e sujo Nossa, mas essa menina é nojenta, hein? Não só ela, a família toda Depois de tanta confusão Romeu sumiu E Julieta também Ninguém sabe pra onde eles foram Mas É salenta Que eles estão fazendo espetáculos Pelo mundo inteiro Misturando a capoeira E o balé Zum, 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 capoeira Zum, 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 capoeira Minha bailarina Minha vida é você Minha bailarina Minha vida é você Zum, 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 capoeira Zum, 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 capoeira Minha bailarina Minha bailarina Minha vida é você Minha bailarina Minha vida é você Minha vida é você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto